Na iola eu toco, dobleque na voz, na voz, na voz, na voz Se teu rei não te quis, tem quem queira Como foi que eu te perdesse de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a verdade solteira comigo, moço bom Quero nem nem ter a relação, mas não vale a pena dar moral pra vassuão Mostrar pra ele dois, tu tá bem demais E ser duvidado que tu é capaz de um forço junto ao balde Nós mete o louco, cura de adivare, caralho é o trocou Tu vai ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos tão Desce, 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 quantas são? Me senta, 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 vai travando a gocetinha Me senta, sai de ficar dirigida Atraca a boca, puta aí, vem que te avire